Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Juntos estamos para esse programa hoje, com alegria, lembrando de São Tomé. Hoje a nossa igreja lembra São Tomé. Pouquinho Tomé é como cada um de nós, não é? Aqueles que às vezes não acreditam em Jesus. A história de Tomé vai nos dizer que quando Jesus ressuscita, Tomé não está com os doze. Ele está fora. Aí Jesus aparece para os doze discípulos e quando Tomé vem, eles dizem, olha, Jesus apareceu, ele ressuscitou. E o que Tomé diz? Eu não acredito, só vendo, só colocando a minha mão sobre as feridas e as chagas. Assim somos um pouquinho cada um de nós, não é? Um pouquinho nós somos que nem Tomé. Muitas vezes queremos que Deus nos dê sinais, que Deus nos mostre o caminho concreto. Parece que a gente diz, ah, se eu não enxergar o Senhor, se eu não enxergar isso, se o Senhor não fizer esse milagre, eu não vou acreditar. Então hoje cada um de nós é convidado a olhar para Tomé e poder proferir aquela fé que ele disse, meu Senhor e meu Deus. E se a gente acreditar, a gente vai escutar aquilo que Jesus disse, Tomé, Tomé, tu acreditaste porque me viste, mas feliz aquele que acredita sem ver. Esses somos nós, felizes quando acreditamos sem ver. E a liturgia de hoje, nesse dia de São Tomé, é de Efésios 2, 19 e 22. Pegue aí, meu irmão, pegue a palavra de Deus e acompanhe comigo. Efésios 2, 19 e 22. E ela nos diz assim, É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse pequeno trechinho que nós escutamos bem no dia de São Tomé, vai nos fazer lembrar duas coisas principais. Existem aquelas pessoas que são os habitantes de uma cidade, mas existem também aqueles que vêm somente para visitar. Quem vem visitar uma cidade, olha a cidade, vê as maravilhas da cidade, mas não tem laços afetivos, não tem amor para com as pessoas daquela cidade, não conhece os habitantes, não sabe da história que aquela comunidade viveu. Quem mora no lugar, vai conhecendo, conhece as pessoas, as famílias, pelo menos assim deveria ser. Conhece os vizinhos, sabe das dificuldades que cada um tem, sabe das alegrias e tudo mais. assim também é na nossa igreja, assim também é com Deus. E esse trecho vai dizer, vocês não são mais estrangeiros, vocês não são mais aquelas pessoas que vêm de fora só para passear, só para estar aqui de vez em quando, só para ver, não se envolver e ir embora. Não, vocês são concidadãos. Mas por quem nós somos concidadãos da nossa igreja? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une, é o Espírito Santo que trabalhou em Tomé, é o Espírito Santo que trabalhou nos apóstolos, para que a gente possa professar a fé. Assim também é o Espírito Santo que está junto conosco. Ele vai trabalhando em nós, porque como diz aqui, nós somos o edifício de Cristo. Nós somos integrados, não somos uma peça fora, uma peça à parte. Numa construção, cada coisa tem o seu lugar. Precisamos de tijolo, de cimento, de água, de ferro, seja lá o que for, de porta, de janela, precisamos de tudo. E tudo junto forma uma harmonia. Nada é mais importante que a outra coisa. Então, nós somos parte desse edifício. O edifício que é o edifício da nossa igreja. Então, dentro desse edifício, nós não podemos nos sentir como estrangeiros. Não podemos nos sentir como visitantes. Nós temos que nos sentir parte integrantes desse grupo. Nós temos que estar integrados, como aqueles que formam uma só coisa em Cristo. E é assim que ele diz que nos tornamos moradas de Deus pelo Espírito. Somos morada de Deus pelo Espírito. Essa é a maior graça que cada um de nós pode ter. Mesmo quem não acredita, meu irmão e minha irmã. Mesmo quem não vive a sua fé. Mesmo assim, nós somos moradas do Espírito. Porque São Paulo nos diz na passagem aos romanos que o Espírito de Deus foi deramado em nossos corações. Antes mesmo de nós nascermos. Então, todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, basta nós fazermos o exercício de fazer ele frutificar dentro de nós. Basta nós fazermos o exercício de que esse Espírito possa transformar a nossa vida. E esse é o papel de cada um de nós. Integrados na Igreja de Jesus. Nos sentindo participantes e não estrangeiros. Gente de casa e não visitantes. Nos amando entre nós, vivendo como irmãos. Nós também podemos cada vez mais crer e ver que Jesus é bom. Então, meu irmão e minha irmã, hoje São Tomé vai nos ajudar a viver a fé, a viver o amor. E sermos parte integrante dessa igreja. Esse edifício que, através do Espírito Santo, cada um de nós pode edificar um pouquinho da nossa igreja. Nunca se sinta estrangeiro. Nunca se sinta alguém à parte nem visitante. Mas nós somos co-cidadãos. Fazemos parte da nossa igreja. E como Tomé podemos dizer, todo dia, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.